E aí gente boa, a gente estamos indo ali em Dom Macedo, comer uma pizza ou um pastel, o que a gente vai lá em Dom Macedo? É, pizza ou pastel, né meu filho? É, é. Pra comemorar os 12 anos de meu homem, que já tá ficando já um hominho já de papai, já tá quase do meu tamanho já, ó. Aí nós vamos lá, aí daqui a pouco nós estamos lá na pastelaria Que Sabor, do nosso amigo Ronaldo. Vamos lá, vamos comer lá ou uma pizza ou um pastel, daqui a pouco a gente tá lá. Estamos aqui na Lanchonete Que Sabor, da nossa amiga Marlinha e Ronaldo. O meu Samuel, completando hoje 12 anos, ficando mais velho hoje. Aí trouxe aqui pra comer um pastel, muito saboroso. Pastelaria e Pizzaria, do nosso amigo Ronaldo e sua esposa Marlinha. Chegando em Dom Macedo Costa, procure lanchonete em Dom Macedo Costa. Aceita, encomendas. Pastelaria, que sabor. Estou aqui com o meu Samuel. Ficando mais velho hoje E nós temos Açaí Chegando em Dom Maceiro Costa Faço uma visita Na pastelaria Que sabor Da nossa amiga Marlinha E seu esposo Ronaldo Pastel de diversos sabores Diversos sabores Aceita encomendas Entrega a domicílio Pizza Também Encomendas para aniversário Casamento Bodas O que quiser Pronto aqui para ser Bem atendido É isso aí gente Aqui foi um pequeno vídeo nosso Com a nossa amiga Estamos aqui na pastelaria Venha e será Bem recebido Venha Provado Açaí E aí gente Nós acabamos de chegar De Dom Maceiro É como eu falei antes A gente ia lá para comer uma pizza Mas não teve Comer a pizza que faltou alguns ingredientes Aí a gente comemos Um pastelzinho lá Samuel Estão matando lá no pastel É no Açaí Também no No copinho Acho que é chamado Açaí na tigela Aí vocês chegando lá Vocês vão saborear Do açaí na tigela Ou é no pote Eu não sei Como é que chama Aquele negócio É o pastel O pizza Lá na Pizzaria Lanchonete Que sabor Do nosso amigo Ronaldo Chegando em Dom Macedo Vocês chegando lá Na pizzaria Do nosso amigo Lá vão ser bem recebidos Lá O preço tem O pastel está aprovado Pastel aprovado Bem saboroso Aí o meu Samuel Chegou lá E caiu matando no pastel Fazendo Completando hoje Doze anos Trinta De outubo Que ficou mais velho hoje Dia do meu pequeno É Meu pequeno Que hoje não é mais pequeno É o meu grandão Aqui de papai Meu minho lindo Né meu minho Jesus abençoe Valeu aí gente Jesus abençoe a vocês Vão compartilhando Se inscrevendo Curtindo aí o nosso vídeo Valeu aí gente Jesus abençoe